Bom dia, bom dia a todos e todas, meu nome é Francisco Brito Cruz, eu sou diretor do Internet Lab e me cabe aqui fazer a moderação dessa primeira mesa que a gente vai ter agora hoje de manhã, que vai discutir os desafios, os problemas, as oportunidades de discussão que a gente tem quando a gente fala de cooperação internacional, cooperação jurídica internacional e evidências produzidas no meio digital. Primeira coisa para dizer, apenas alguns pontos para iniciar a mesa. O primeiro é que o momento que a gente está realizando esse congresso é um momento que ao mesmo tempo é bom e nos traz algumas questões problemáticas, às vezes. Porque, sendo logo antes da audiência pública que acontecerá na sexta-feira, no Supremo Tribunal Federal para discutir os bloqueios do WhatsApp, um dos palestrantes que estaria nessa mesa, o doutor David Tangeria, não pôde comparecer agora de manhã. Ele é o único palestrante que desconfirmou justamente por causa dessa conjuntura, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que fazer o congresso nesse momento é muito oportuno e nos traz uma tarefa de conversar sobre questões muito prementes já no momento que o Brasil está discutindo isso no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente convidou para conversar um pouco também sobre esse assunto com a gente, a própria Jaqueline Abreu, que é coordenadora da área de privacidade e vigilância do Internet Lab, e que vai trazer um pouco do que a gente discutiu no relatório lançado ontem, no que diz respeito a essa a essa relatório de privacidade, relatório de vigilância sobre as comunicações de 2007, que a gente lançou Então, apesar disso, a respeito disso, acho que tem algo importante a dizer sobre essa mesa, que a gente tentou, ao longo de todo o congresso, fazer um esforço de representação multissetorial em todos os painéis. E de onde vem isso? Vem da necessidade de a gente abordar essas questões a partir de diferentes perspectivas e colocar essas diferentes perspectivas para dialogar, para conversar. Isso tem bastante a ver com o trabalho que a gente realiza no Internet Lab, que é um trabalho bastante, em alguma forma, de construção de pontes ou de ligação de pontos que, talvez, no debate, não estejam se conversando no debate público. E, por isso, o nosso esforço de construir esses painéis trazendo diferentes visões, sejam visões do mundo profissional, da academia, mas também, dentro do mundo profissional e da academia, visões, por exemplo, dos órgãos públicos que estão lidando com as questões, da advocacia pública e privada que estão lidando com as questões, e bem como dos estudos de olhos sobre o tempo. Então, é nesse esforço que a gente realizou, por exemplo, um curso sobre direito internacional na Escola Superior do Ministério Público da União, e lá teve a oportunidade de começar a entender também esse assunto e as dificuldades, por exemplo, da cooperação jurídica internacional na visão dos próprios procuradores da República. Então, para a gente foi uma oportunidade única de, justamente, começar a construir uma ponte entre nós, a academia, e os procuradores, por exemplo, que tinham uma série de questões importantes para colocar sobre esse assunto. E, de um outro lado, por exemplo, vale mencionar a iniciativa do bloqueios.info, que é uma plataforma que a gente montou ano passado, é um site, vocês podem acessar o bloqueios.info, e basicamente lista as decisões que determinaram bloqueios de aplicativos no Brasil, e que, de certa forma, está tentando demonstrar que as motivações de cada uma dessas decisões foram diferentes, muitas delas têm um lastro, ou têm uma característica de discutir alguns aspectos de jurisdição e de passes em termos de cooperação jurídica, mas que cada caso, nesse caso, foi um caso, segundo cada caso é um caso, e as motivações merecem ser pormenorizadas para a gente não generalizar um instrumento de bloqueios, ou para a gente não generalizar em face de casos que surgiram na mídia e, claro, ficaram bastante notórios. Então, é uma tentativa de mediar esse debate e colocar os demais casos em discussão conjuntamente para a gente conseguir construir uma tipologia, uma taxonomia desses instrumentos de bloqueios, por exemplo, e ver, por exemplo, o que eles têm a ver com cooperação jurídica internacional. E, por fim, vale dizer que hoje, na parte da noite, a gente vai continuar a conversa sobre o assunto de cooperação jurídica internacional, mas sob uma perspectiva diferente. Então, nesta mesa, nós falaremos bastante do caso brasileiro, então, o que a gente tem encontrado no Brasil a respeito desse tema, e, na parte da noite, com a palestra do Greg Nujain, do Center for Democracy and Technology dos Estados Unidos, ele poderá abordar as propostas internacionais, as diferentes propostas de reforma desse sistema, de diferentes abordagens sobre esse sistema de cooperação jurídica internacional, que está sendo discutido nos diferentes fóruns internacionais. Então, fica na parte da noite essa importante palestra do Greg. E, por fim, apresentar a mesa que nós temos agora. Então, como eu já disse, a Jaqueline Abreu, coordenadora de Vigilância e Privacidade do Internet Lab, ela também é doutoranda aqui pela faculdade, mestre pela Universidade de Berkman, e uma estudiosa que eu respeito muito e que me ensina todos os dias sobre os desafios de implementação, de avaliação sobre como é que está o nosso direito de privacidade no Brasil, em especial em relação a políticas de internet. E também temos o prazer de receber a doutora Carolina Iume, advogada-geral da União. Então, ela tem bastante experiência com cooperação jurídica internacional, já passando pelo Ministério da Justiça, etc. Também é doutora e mestre aqui pela faculdade, e que vai ser uma alegria para nós recebê-la para conversar sobre esse assunto. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a Jaqueline Abreu, iniciar a sua exposição, e em seguida a gente passa para a Carolina. Obrigado, gente. Obrigada, Chico, pela apresentação. Bom dia a todo mundo. Bom, gente, como o Chico disse, eu não estou aqui substituindo ninguém. Na verdade, eu nem poderia substituir nem o Vladimir Aras, do Ministério Federal, nem o do David Angelinos. Mas o que eu posso fazer, e é isso que eu vou fazer hoje, é trazer um pouco das conclusões que eu e o Denis chegamos, enquanto nós escrevíamos o relatório de indivíduos sobre as comunicações desse ano, que inclui uma sessão nova, em comparação ao que a gente tinha escrito em 2015, que é uma sessão sobre a cruz de cooperação internacional e alguns conflitos de jurisdição. Existem várias janelas de entrada nesse tema, mas eu acho que vale a pena a gente começar com o que é mais familiar a nós, o bloqueio do WhatsApp. O primeiro caso em que um juiz no Brasil determinou um bloqueio, uma ordem de bloqueio ao WhatsApp, foi em fevereiro de 2015. Um juiz lá em Teresina, a gente não sabe muito sobre os fatos desse caso, mas o que dizem, o que a imprensa disse é que provavelmente era uma investigação de abuso infantil, pornografia infantil, e como a empresa não entregava as informações que a polícia precisava para essa investigação, o juiz terminou o bloqueio. Esse bloqueio nunca foi implementado efetivamente, ele foi revertido em tempo. O primeiro bloqueio efetivamente que todos nós, usuários brasileiros, foi só em dezembro de 2015, quando um juiz aqui de São Bernardo do Campo, dentro de uma investigação de tráfico de drogas, determinou o bloqueio do WhatsApp e a gente ficou bastante tempo sem poder utilizar o aplicativo. Logo depois, só lá em maio de 2016, voltamos a ter outra ordem de bloqueio contra o WhatsApp, que é um caso também de tráfico interestadual de drogas. E aí depois, em julho, esse foi, aliás, esse bloqueio de maio foi o que mais durou, foi cerca de 24 horas que nós conseguimos o aplicativo. E depois, em julho, a última decisão que nós temos catalogada é uma de uma juíza de Boca de Caxias, que também determinou o bloqueio do WhatsApp no âmbito de investigação de organizações criminosas. O pessoal aí está conseguindo tudo bem? Sim, mais ou menos? Vamos tentar por esse aqui. Bom, desde que essas ordens de bloqueio foram emanadas por juízes brasileiros, o que a gente viu foi que o debate sobre a criptografia que o WhatsApp usa foi trazido aí para bem perto desse debate sobre bloqueios. E hoje, como o Chico estava dizendo, se discute bloqueios do WhatsApp junto com criptografia de ponta a ponta. Nas audiências dessa sexta-feira e da segunda-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão ouvir técnicos em criptografia para decidir sobre constitucionalidade de bloqueios do WhatsApp. Mas uma questão que é interessante da gente destacar, e foi por isso que eu construí a linha do tempo aqui nesse slide, e é assim que vocês encontram também esses materiais na plataforma bloqueios.info, é que o WhatsApp só implementou efetivamente a criptografia de ponta a ponta no final de março de 2016. Antes disso, a justiça brasileira já estava tendo problemas. Já tinha tido duas decisões de bloqueio contra o WhatsApp, antes deles implementarem criptografia de ponta a ponta. Isso significa que tem um conflito que é anterior à própria utilização de criptografia pelo WhatsApp. E esse é um conflito de jurisdição. Como a gente tem tentado explicar em várias das nossas intervenções no debate público, no nosso internet leve, várias dessas decisões de bloqueio do WhatsApp, aliás, os pedidos de dados, os pedidos de informações de usuário, elas chegam primeiro aqui no Brasil ao Facebook Brasil, que é a subsidiária brasileira do Facebook Inc. O Facebook Inc. é proprietária, sim, do WhatsApp Inc., mas essas duas empresas, o WhatsApp e o Facebook Inc., são empresas que são sediadas nos Estados Unidos e, por isso, elas são guiadas, engordeadas pela legislação americana. O que o Facebook Brasil faz quando ele recebe esses diversos pedidos de dados do WhatsApp? Foi isso que aconteceu nos dois primeiros casos. Eles argumentam, pera lá, nós somos empresas diferentes, nós operamos completamente separadamente, então, se você, polícia, se você, autoridade, quer essas informações, você tem que pedir para o WhatsApp Inc., que está nos Estados Unidos, ou seja, você precisa de um, entrar com um pedido de cooperação internacional para entrar, para acessar, para ter acesso a essas informações que você quer para a sua investigação. O que é que as autoridades aqui no Brasil e o Judiciário dizem? É que, na verdade, é desnecessário entrar com esse pedido de cooperação internacional e que o Brasil teria já a jurisdição sobre essas empresas, a despeito delas estarem sediadas no exterior e a despeito delas processarem dados nos Estados Unidos. Em uma nota técnica do Ministério Público, por exemplo, a gente vê os procuradores dizendo que o marco civil da internet estabelece que a prestação de serviços de internet deve ser direcidas nacionais, conforme os artigos 10 a 12 do marco civil, e o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o artigo 11 determina que as empresas que prestam serviço à brasileira, ainda que não possam filiais no Brasil, devem observar a lei brasileira quanto ao procedimento de coleta, armazenagem, guarda e tratamento de dados. E aí depois eles também falam aqui no final o argumento de que tem sede no exterior e que por isso só devem cumprir decisões judiciais emitidas por autoridades dos seus países tem sido reiteradamente utilizado por empresas como Facebook e WhatsApp. E eles inclusive falam na continuação dessa nota que, olha, a despesa de criptografia, às vezes o que a gente quer nem é conteúdo de comunicações, às vezes o que a gente quer são informações cadastrais, são metadados que não são atingidos por criptografia de ponta a ponta e nem isso a gente consegue. Bom, diante desse conflito aí de interpretações, vale a pena a gente dar uma olhada para o que diz a lei exatamente. O artigo 11 do Marco Civil da Internet efetivamente fala que deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, coleção de dados, sítio das comunicações em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda, tratamento de registros, dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional. E aí no parágrafo 1º ainda há um esclarecimento de que isso se aplica apenas a dados coletados em territórios nacionais em que pelo menos um terminal está no Brasil. E aí no parágrafo 2º aquilo que o MP tinha dito, isso se aplica mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro. Como é que esse artigo é interpretado por essas autoridades de investigação e também por esses juízes que concedem esses pedidos de quebra de sigilo e aí depois não conseguem as informações e determinam o bloqueio? Eles entendem que o artigo 11 do Marco Civil da Internet estabelece a jurisdição brasileira não só a rigor a operações de tratamento de dados pessoais, que é o termo que a gente utiliza para operações de coleta, uso, armazenamento, guarda de dados, mas também para toda a aplicação da lei material e processual penal no que diz respeito ao acesso a dados de autoridades investigativas, ou seja, a regulação que se aplica à obtenção de evidências dentro de um processo criminal. E, efetivamente, se a gente olhar para o artigo 11, na minha leitura, me parece claro que, na verdade, a legislação brasileira deve ser respeitada nessas operações específicas de tratamento de dados pessoais. E não exatamente que toda a legislação brasileira, mesmo no que diz respeito ao acesso a dados de usuário, deve ser respeitada a despeito do que diz a legislação internacional ou a despeito de acordos de cooperação judiciária. Mas, mesmo assim, para o lado das autoridades que interpretam o artigo dessa maneira, existe o histórico, o trâmite desse artigo. De fato, essa redação final, ela entrou aí num lugar de um outro dispositivo que estabeleceria uma política de localização de dados, ou seja, que instituiria a obrigação de que as empresas de internet no Brasil estabelecessem os seus bancos de dados aqui no Brasil e armazenassem todos os dados gerados aqui no território nacional, aqui no próprio Brasil. E, se esse fosse o caso, as autoridades, então, teriam acesso facilitado a essas informações, ou sem esses conflitos aí de jurisdição. E essa redação final, como existia uma pressão muito forte da sociedade civil contra esse tipo de política de localização de dados, que é realmente terrível, essas autoridades, elas se confortaram quando o artigo 11, pelo menos, ganhou essa redação, de que deverá ser obrigatoriamente respeitada a decisão brasileira em toda a operação de tratamento de dados. Bom, a controvérsia que a gente está falando aqui é se precisa de M-LAT, se precisa entrar com um acordo com um pedido de cooperação judiciária internacional, ou se uma autoridade brasileira tem, sim, o poder, a prerrogativa de diretamente ordenar a WhatsApp Inc ou a Facebook Inc, que são empresas dos Estados Unidos, a entregarem dados para autoridades brasileiras sem uma ordem judicial americana, ou seja, apenas com uma ordem judicial do Brasil. Quais são os precedentes no judiciário em relação a esse assunto? Várias outras empresas, antes do WhatsApp, já lidaram com isso no Brasil. O Google, desde Orkut, já levantava essa carta da jurisdição. Olha, quem tem essas informações é o Google Inc. vocês têm que entrar com um pedido de cooperação internacional. A Microsoft também já fez isso. E as duas vezes que esses casos subiram até o STJ, as empresas perderam. Os ministros disseram que, pera lá, nós estamos investigando um caso, um crime que aconteceu no Brasil. A vítima e o acusado são brasileiros. É claro que a gente tem jurisdição. Se a gente quiser essas informações, essas empresas estão oferecendo serviços no Brasil. É claro que a gente tem jurisdição sobre elas. E é claro que uma ordem de um juiz brasileiro basta para a gente conseguir essas informações. Bom, mais recentemente, isso tem mudado. principalmente na Justiça Federal. A gente já está encontrando um pouco mais de sensibilidade para esse argumento de jurisdição. A Yahoo Brasil recebia diversas vezes também pedidos para acesso a contas da Yahoo Inc., ou seja, de e-mails arroba yahoo.com. E eles diziam, pera lá, nós somos aqui apenas responsáveis pelos e-mails arroba yahoo.com.br. Nós, aqui da Yahoo Brasil Limitada, respondemos apenas por esses e-mails. E nós podemos entregar informações apenas relativas a esses e-mails que têm o final.br. E eles ganharam. No TRF, esse argumento prevaleceu. Inclusive, autoridades foram até a sede da Yahoo para verificar o argumento de que eles efetivamente não tinham acesso a contas da Yahoo.com. E isso foi comprovado e está nos autos do processo. O Facebook também é a empresa que mais recentemente tem utilizado esse argumento, esse argumento de jurisdição. Eles dizem que eles são apenas uma empresa que faz publicidade, faz marketing. a Facebook Brasil. Então, não conseguiria entrar nenhuma informação relativa ao uso da plataforma Facebook. Quem comanda a plataforma Facebook é apenas a Facebook Inc. E ou a Facebook Ireland, como eles costumam dizer. E por isso, então, se as autoridades brasileiras quiserem qualquer informação de usuários, qualquer informação relativa a conteúdo de mensagens transmitidas pelo Facebook, é necessário um pedido de cooperação judiciária internacional. Já tem dois casos, pelo menos, em que o Facebook prevaleceu com esse argumento. Bom, tendo feito essa exposição sobre como é que estamos em termos desse conflito no judiciário, eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e pensar quais seriam talvez as origens desse problema em termos de por que esses emilates hoje talvez não funcionam mais tão bem. e para além da questão de eles serem burocráticos, de eles serem lentos demais. E, aliás, é isso que deixa as autoridades do Brasil tão frustradas. Demora demais, isso não consegue... Bom, quem vai falar mais disso é a Carol mesmo, logo a seguir, mas demora muito e isso frustra muito as autoridades do Brasil que precisam do âmbito das suas investigações. Os acordos de cooperação judiciária internacional, eles foram pensados, se a gente olhar historicamente, para resolver situações que eram excepcionais. Ou seja, o caso em que uma autoridade aqui no Brasil precisava de ouvir uma testemunha ou precisava de um documento que estava no exterior, eram muito raros. A grande maioria dos casos, nunca se pensava nisso. Outra coisa, o emilate foi construído, esse mecanismo foi pensado para coisas físicas, ou seja, para o documento, o papel que está no exterior, para a pessoa, a carne e osso que está no exterior. Quando a gente pensa agora em internet, pensa em dados digitais, e aí a gente começa a conversar com o que o Tercio estava falando ontem sobre material e material não funcionar mais, e sobre o virtual, aí está colocando dificuldades. Me parece que é justamente isso que também está em jogo aqui. Quando, agora as empresas de internet, elas são, apesar de sediadas em um país, elas estão presentes em todo o mundo. E apesar de os dados, os bits, eles também estarem localizados em servidores, em algum lugar do mundo, tem uma coisa física, de alguma forma, eles transitam muito rapidamente, e o acesso não depende de onde aquele vídeo está localizado. O servidor pode estar nos Estados Unidos, mas eu posso acessar a informação daqui. Então, isso coloca aí dificuldades para o próprio mecanismo do emilate, essas novidades que vêm com o virtual, que vêm com o digital, que vão para além só da questão de eficiência, de burocracia e etc. Uma outra questão que eu queria destacar também, para finalizar, é que existem também, às vezes, momentos em que a legislação de outros países impede que as empresas americanas cooperem com autoridades de outros países. Esse é o caso, inclusive, essa é a razão de ser das resistências que as empresas de internet americanas têm em cooperar com autoridades aqui no Brasil na entrega de conteúdo de informações. Quando a gente olha para o Store Communications Act dos Estados Unidos, existem dispositivos que permitem que as empresas voluntariamente entreguem a entidades governamentais conteúdo de comunicações, e aí também tem a versão que é compelida, quando a entrega de dados se torna obrigatória. E isso acontece aqui, como está escrito no item A, apenas apresentando-se um warrant, que essas empresas, que uma government entity poderia obter essas informações. Só que, segundo a legislação americana, uma governmental entity é apenas uma entidade dos Estados Unidos. Isso significa que as empresas estão proibidas de repassar essas informações para outras governmental entities de outros países. É proibido compartilhar informações e há exceções. Nessas exceções se permite para a governmental entity, só que elas só se referem a governmental entity dos Estados Unidos. É por isso que elas não podem. Ou seja, existe uma legislação americana que impede as empresas de fornecer essas informações aqui no Brasil. Bom, acho que levantei aí nesse último ponto, e nesses últimos pontos são uma boa porta de entrada para também a apresentação que a gente vai ter hoje à noite, do Greg, que vai falar sobre algumas alternativas que a gente tem diante de todo esse problema, diante de todos esses conflitos. Eu apenas levantei aqui questões, não apresentei respostas, mas foi justamente isso para levantar aí o cenário da situação em que nós nos encontramos. Obrigada. Passar a palavra agora para a Carolina. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Eu vou tentar tratar da cooperação jurídica internacional sobre a visão brasileira de uma maneira mais prática também que a cooperação tem sido feita. Eu queria parabenizar pela apresentação do relatório, de fato é muito interessante, e na verdade ele me dá o ganjo para várias das coisas que eu pretendia tratar aqui com vocês. Eu trabalhei durante muito tempo na Autoridade Central Brasileira de Coenteração Jurídica Internacional, então a visão que a gente tem é mesmo das conversas com outras autoridades, tanto nacionais como internacionais, e vendo um pouco do resultado do que chega para a gente. Primeiro, sem querer ser muito doutrinário, mas a cooperação jurídica internacional é um instrumento de ajuda entre Estados. Soberanço, né, soberania também. A gente pode discutir uma outra oportunidade. Mas para a realização das finalidades do processo. Se a gente malguém, obter uma prova, até mesmo um bloqueio no exterior, e ela acontece. Portanto, dentro do processo penal para a sua consecução, você tem um elemento de traneidade. O que significa isso? Eu tenho um elemento que a minha jurisdição não pode cumprir. Ele está sob a jurisdição de outro país, então eu preciso do auxílio de outro país. E a gente chega à discussão que foi trazida primeiramente aqui. Então, na verdade, quando você tem a parte física, é muito mais simples. Você sabe em poder de quem estão aquelas informações e como você pode fazer aquilo. mas essa discussão não é totalmente estranha à direita internacional nem à cooperação de política internacional. Por exemplo, ela teve muito lugar quando se tratou de quebra de cílio bancária. E você tinha as subsidiárias no Brasil ou em outros países e as sedes em outros lugares e você via, ah, ué, mas eu não posso intimar o Citibank daqui para me dar informações ainda que tenham acontecido fora, dentro do próprio Citibank. Então, essa é uma discussão que volta de tempos em tempos a depender do que se pretende produzir. e aí, minha primeira comparação, que não tem necessariamente a ver com cooperação jurídica internacional, mas ela tem a ver com um dos elementos da cooperação que é a própria definição de jurisdição. Quando o Estado pode ou não ter jurisdição com relação a determinado dado. Qual é a lei que vai determinar isso? Então, é um conflito de direito internacional privado até muito mais do que um conflito de cooperação jurídica internacional. Então, no caso do Google, por exemplo, que parece até diferente do WhatsApp e da própria Yahoo, a solução que o TF da segunda encontrou, por exemplo, foi da nossa aplicação do direito empresarial, do direito civil, com relação às próprias subsidiárias e que me parece que seria uma solução que ele aplicaria em qualquer outro caso não necessariamente relacionado a informações digitais. A grande questão que se coloca aqui é como se define a jurisdição para esses casos, que é o passo prévio até. se o Brasil entender que tem jurisdição e outro país entender que na verdade o Brasil não tem, você se coloca no conflito entre estados, na verdade, e mais, quer dizer, uma premissa para a própria implementação da cooperação jurídica internacional. Então, esse é o primeiro ponto que está sendo discutido aqui. Essa tem sido uma discussão bastante pesada no Brasil. No caso da Yahoo, por exemplo, a própria saída também foi um pouco pelo direito empresarial porque se entendia que a Yahoo, mais do que uma subsidiária, ela era uma empresa própria e que, portanto, tinha uma personalidade diferente da Yahoo internacional, que é diferente do caso, por exemplo, do Google e o caso do WhatsApp, pena mesmo, o Davi não está aqui, é mais complexo ainda porque você tem uma outra empresa que tem uma subsidiária aqui e que, na verdade, também não tem nada a ver com o WhatsApp. então são questões muito relacionadas, ao meu ver, desculpem, eu estou sendo muito legalista nesse caso, mas com a própria definição de jurisdição, mais até do que com a cooperação jurídica internacional, então por isso eu acho até que é um passo de definição prévia. A cooperação jurídica internacional no Brasil, então, o que eu vou dizer para vocês é muito do que a gente vê na prática, ela apresenta uma série de dificuldades e o que a gente tem são mais balizas de implementação em parâmetros do que propriamente receita as dadas. A primeira dificuldade que a gente tem é que a gente não tem uma lei de cooperação jurídica internacional. A gente aplica aqui muito da jurisprudência, do que a própria doutrina foi construindo, da experiência internacional e, obviamente, do texto dos tratados. A gente tem recentemente a regulamentação sobre a cooperação jurídica internacional no Código de Processo Civil, então a cooperação em matéria civil tem uma regulamentação interna, nacional, mas o que a gente vê da regulamentação em matéria penal é só o que a gente tem dentro do Código de Processo Penal que ainda fala somente de rogatória, ele não fala do auxílio direto que é um instrumento que tem sido muito mais utilizado do que a própria rogatória e a única norma interna que traz essa distinção entre a rogatória e o auxílio direto é o regimento interno do STJ, tudo começou com a resolução número 9 e essas normas foram incorporadas pelo regimento interno. até uma distinção que não tem no seu país parece não fazer muito sentido até para a gente hoje é muito complicada porque o STJ tem aplicado a distinção entre rogatória e auxílio direto de uma maneira completamente desculpem até mais aleatória mas pela regulamentação interna se há necessidade de juízo de deliberação seria carta rogatória e se não há necessidade de juízo de deliberação seria o auxílio direto com relação aos próprios instrumentos de cooperação como foi colocado com relação ao relatório de fato eles não foram pensados principalmente os tratados para uma cooperação muito mais célebre mas também isso é um problema que a gente tem visto em vários outros tipos de cooperação jurídica internacional essa dicotomia ou essa briga entre cooperação informal versus cooperação formal na verdade também é uma discussão bastante antiga em vários outros âmbitos e que merece a discussão em diversos foros internacionais a OEA discute muito isso a própria ONU enfim foram criados mecanismos paralelos e até foros paralelos relacionados a informações a coleta de evidência e-mail digital eu acho que o que a gente pode citar que o Brasil pelo menos era mais próximo são a própria rede criada no âmbito da Interpol para coleta e troca de informações e o 24 por 7 que foi criado pelo G8 enfim até o próprio âmbito da OEA mas do meu ponto de vista pelo menos para a cooperação jurídica internacional isso também nos últimos tempos tem tido uma conciliação e como isso tem se considerado em termos dos instrumentos a cooperação jurídica internacional é fundamental do ponto de vista informal para você ter as informações preliminares para embasar o seu pedido formal e também para preservação dos dados mais do que para obtenção dos dados por meio da cooperação jurídica internacional é informal a cooperação informal é fundamental para preservação desses dados por quê? justamente porque como é tudo muito mais célebre o tempo de guarda desses dados é muito menor você preserva esses dados de maneira informal antes e depois você faz o pedido de cooperação jurídica internacional de maneira formal eu acho que o pedido de cooperação de maneira formal vai acabar nunca sendo substituído e por isso na verdade ele tem que ser complementado até porque de fato ele envolve a atuação de dirigição de outros estados e muitas das vezes a necessidade de você ter um pronunciamento formal do poder judiciário ou das autoridades administrativas daquele determinado estado então com relação também a cooperação jurídica internacional informal versus cooperação jurídica formal eu acho que elas devem coexistir especialmente na busca desse tipo de evidência obviamente a Milat tem que ter uma forma mais célebre de acontecer de se comunicar mas na prática a gente tem um cumprimento do pedido de cooperação jurídica internacional do consultado jurídico por exemplo se todas as informações estiverem corretas em 3 meses você tem de volta para a parte de evidência digital de fato pode parecer pouco tempo precisa necessidade de preservação mas hoje os mecanismos de cooperação jurídica internacional são muito mais célebres claro que também eu disse e trouxe aqui o exemplo dos Estados Unidos vai depender muito do país e com que tipo de dado você está lidando e por que isso uma das características da cooperação jurídica internacional que na verdade é muito importante e é fundamental a ela e que isso causa muito estresse digamos assim nas autoridades que tem que trabalhar com ela é a questão da lei aplicável na cooperação jurídica internacional qual é a lei aplicável para a cooperação é a lei do país onde a medida vai ser produzida é aquela lei que vai reger e que vai dizer como aquela prova vai ser produzida mesmo que ela seja diferente do país onde que tem a própria jurisdição para aquele processo mas ainda assim isso também é complexo porque você tem que entender um outro sistema jurídico mas não é só entender um outro sistema jurídico na verdade o que você tem na cooperação é uma interação dos sistemas jurídicos você tem a lei aplicável do país em que tem a jurisdição e a lei aplicável do país onde a medida vai ser feita e na verdade quando você tem essa prova vindo de volta você tem que ver como as duas leis se compatibilizam para você introduzir essa prova no processo de uma maneira que ela seja válida então essa questão que ela é aplicável por exemplo ela que vai reger o país onde tem a jurisdição a elaboração do pedido de cooperação jurídica internacional então até dos textos que eu vi de vocês e etc algumas coisas me chamaram a atenção então a questão por exemplo de obtenção de dados extraídos de um aparelho que foi apreendido aparelho celular por exemplo no Brasil a jurisprudência acaba entendendo o próprio Supremo Tribunal Federal que na verdade se você tem a obtenção de um determinado aparelho você obviamente tem acesso aos dados que estão dentro daquele aparelho você pode ter acesso a tudo que está lá dentro nos Estados Unidos por exemplo a discussão é um pouco diferente você tem que ter uma ordem específica com relação aos dados e também conseguir demonstrar porque você quer aqueles dados que estariam dentro daquele aparelho tem algumas discussões inclusive da busca e apreensão de computadores então o pedido que saia do Brasil por exemplo ele não pode limitar na sua descrição que ele quer ter acesso a um dado a um determinado aparelho e acreditar que esse pedido por exemplo embasaria a gente ter acesso aos dados que estão dentro desse aparelho e que pudesse usá-los livremente por meio de um pedido de cooperação jurídica internacional então o pedido que tivesse que ser feito para os Estados Unidos por exemplo tem que especificar exatamente qual é o objeto do que está sendo pedido para lá exatamente qual a finalidade do que está sendo pedido na produção desses dados então por mais que a nossa lei permitisse isso a gente tem que adaptar o nosso pedido e até mesmo a nossa autorização judicial para conseguir a obtenção desses dados num outro país talvez outro país também tenha alguma regra diferente com relação a isso então na verdade essa é a regra que a gente vai ter que buscar e ver como compatibilizar o pedido de cooperação jurídica internacional e esse enfim de fato é o papel que tem sido exercido e por isso a gente acaba conhecendo um pouco do que acontece pela própria autoridade central que no Brasil é o Ministério da Justiça para entrar em contato com as outras autoridades dos outros países para averiguar quais são os requisitos na elaboração desses pedidos por exemplo como os próprios Estados Unidos a gente se comunica muito com a autoridade central de lá para o meio de e-mail enfim conversas telefônicas e várias dessas respostas negativas que a gente tem até com a nossa evidências obtidas por meio de estar sendo encaminhadas até de maneira mais informal por meio de e-mail etc de maneira que a gente acaba nem mandando um pedido de cooperação jurídica internacional para lá que de antemão a gente já sabe quais seriam as dificuldades e os óbvios que aquele país apresentaria com relação aos pedidos exatamente de cooperação jurídica internacional em termos de números a gente vai ver que as dificuldades por cumprimento desses pedidos são muito próximas dos outros até porque o Brasil tem uma pequena experiência em termos de cooperação jurídica internacional para a obtenção desses dados dos dados que me foram encaminhados pela autoridade central uma série histórica a gente vê que cerca de 115 pedidos de cooperação jurídica internacional foram feitos na nossa história envolvendo obtenção de dados obtenção de evidências para meio digital para se ter uma ideia do que isso representa eu estou aqui com os dados relacionados aos anos passados e até abril desse ano só de cooperação jurídica internacional em matéria penal esse ano nós já temos 737 pedidos em matéria civil em 1954 o ano passado foram 1.912 pedidos de cooperação jurídica internacional em matéria penal e 3.268 pedidos em matéria civil e essa série se repete mais ou menos nesses números e a gente vê que então nessa questão de obtenção de evidências por meio digital os números são absolutamente muito menores entrando no mérito desses pedidos na verdade a espécie de pedido que já foi feita com relação a obtenção dessas evidências digitais então desde eu fiz uma lista aqui para a gente ter uma ideia login de acesso dado cadastro do e-mail em rede social número de IP de computador quebra de sigilo de conteúdo no e-mail em chat twitter em redes sociais e interceptação em tempo real o que se costuma chamar de grampo telemático por que a gente não tem conseguido cumprimento muitos desses pedidos as causas são muito próximas a falta de cumprimento em outros pedidos de cooperação jurídica internacional e algumas específicas eu separei também o exemplo dos Estados Unidos que na verdade congrega 90% dos nossos pedidos de cooperação jurídica internacional nessa matéria para colocar um pouco para vocês então uma das primeiras causas de recuso para o pedido de cooperação jurídica internacional para os Estados Unidos e que é muito comum para os outros pedidos de cooperação jurídica internacional é a ausência de probable cause trazendo um pouco porque a gente tem de nexo causão a forma como o caso é construído aqui no Brasil é diferente da forma como o caso é construído nos Estados Unidos e muitas das nossas autoridades não estão acostumadas a essa forma de construção de caso e por isso isso é um problema pelos números vocês viram a gente não está falando aqui do Ministério Público Federal ou dos grandes casos da Lava Jato ou etc a gente tem quase dois mil pedidos num ano que a gente vem das mais diferentes autoridades dentro dos países estaduais enfim de lugares que algumas autoridades até que nunca fizeram pedido de cooperação jurídica internacional então como isso acontece a forma de construção do caso aqui é essa pessoa fez aquilo ela tem um e-mail no exterior que era aquele e-mail para ver como aquele e-mail pode me ajudar no caso é isso não funciona principalmente nos Estados Unidos você tem que demonstrar porque você acha que aquela pessoa fez aquilo e qual é a ligação daquele e-mail com aquilo que você está querendo quer dizer qual é o link daquele e-mail com o caso e qual a finalidade do que você precisa o que você pretende demonstrar com aquele e-mail por exemplo e essa é uma causa de recuso que é comum a diversos pedidos de cooperação e não podia deixar de ser comum aos pedidos envolvendo evidências digitais principalmente nesse caso específicos em que você tenta utilizar e achar dentro dessas conversas ou de dados qualquer tipo de pista digamos assim que possa te ajudar a ir para o próximo passo você já não vai numa investigação na maior parte dos casos sabendo que aquilo pode te demonstrar na verdade você tenta partir daqueles dados usando como ponto de partida para a sua investigação então essa é uma primeira causa de recurso que é comum aos outros casos como eu disse e que não podia deixar diferente para esse caso da cooperação jurídica internacional o segundo caso que é comum para outras hipóteses mas mais nos casos de evidência digital e na verdade mais para os casos de bloqueio ou retirar do site ou doar qualquer página da internet nos Estados Unidos é relacionado com a primeira emenda a constituição que para eles é bastante ampla protegendo a liberdade de expressão liberdade de imprensa então algumas ordens emanadas de juízes daqui para que sejam retirados do ar sites com conteúdo racista enfim ou até discriminatórios de alguma outra forma não são atendidas pelos Estados Unidos porque eles entendem que o conteúdo daquele site na verdade está protegido pela primeira emenda então a Namara está aqui até pode comentar com a gente um pouco mais sobre isso e a terceira causa de recusa com relação aos pedidos envolvendo evidências telemáticas na verdade é bem específica com relação às interceptações em tempo real com relação aos grampos telemáticos como assim eles estão ditos os Estados Unidos respondem a esse tipo de pedido na verdade acho que é impossível o cumprimento desses pedidos em virtude de requerimento de autoridade estrangeira alguns motivos para isso pelo menos nas respostas que a gente tem obtido que na verdade a lei norte-americana a lei estadunidense não permite esse tipo de medida a pedido de autoridades estrangeiras e que na verdade esse tipo de medida só pode ser determinado por um juiz norte-americano para determinados tipos de crimes então ela seria uma medida bastante restrita e que não alcançaria a questão do atendimento dos pedidos para autoridades internacionais essa é a resposta que a gente tem obtido então essa é a outra peculiaridade da atenção de evidências de maneira digital nos Estados Unidos que como eu disse é o que tem 90% dos nossos pedidos de cooperação jurídica internacional é o que a gente tem colocado aqui no caso dos pedidos de do WhatsApp eles entram numa outra categoria muito específica e também com relação ao não cumprimento dos pedidos que já foram mandados para lá a resposta do governo norte-americano tem sido que na verdade isso é uma questão a impossibilidade de cumprimento vem da própria regulamentação e da própria forma de trabalho do WhatsApp que eles não tem a manutenção eles não guardam esse tipo de dado portanto eles não podem cumprir esse tipo de esse tipo de pedido porque simplesmente a empresa não possui e com relação às mensagens que foram enviadas e com relação às mensagens que não foram enviadas a empresa só guardaria esse tipo de informação por 30 dias então também quando chegam os pedidos de cooperação jurídica internacional já não haveria nenhum ponto de tentar obter essas informações porque elas já não estão mais não estão mais disponíveis essas são as causas que a gente tem no geral para o não cumprimento dos pedidos de cooperação jurídica internacional mas como eu disse a nossa experiência na parte de cooperação jurídica internacional brasileira para obtenção de evidências por meio de tal é bastante pequena para se ter ideia entre esses 15 115 e 120 pedidos que eu mencionei alguns estão ainda em andamento mas a gente obteve de fato o cumprimento de 15 pedidos de cooperação de cooperação internacional desses que a gente contaminou então a experiência é bastante pouca a experiência que se tem mais é da própria discussão das autoridades internas que é feita em foros internacionais voltados para isso o Brasil em termos de postura internacional debate muito esse assunto mas de fato a gente não está inserido formalmente em nenhum âmbito dessas discussões mas a própria ONU agora tem discutido muito a elaboração de uma convenção sobre cybercrime que teria os meios de cooperação jurídica internacional voltados exclusivamente para isso vocês sabem que a gente não acendeu não aderiu a Budapeste por questões de política internacional também que essa posição tem sido revista pelo Itamaraty pelo nosso reunião porque é uma questão meramente mesmo de política internacional de que eles diziam que o Brasil não acedia a convenções regionais das quais não tivessem participado das negociações em tese esse seria o grande motivo para não ter aderido a Budapeste mas esse posicionamento tem sido revisto não tem nenhum sentido a gente ficar de fora de algumas convenções eu acho que isso vai depender muito da matéria mas de fato como base da cooperação jurídica internacional inclusive para esses pedidos o que a gente usa são os acordos bilaterais com os países que a gente tem que podem não ter sido previstos especificamente nesses casos mas que são utilizados e que contêm medidas que a gente pode utilizar para a atenção desse tipo de evidência e também algumas convenções multilaterais que tem alguns meios mais ágeis e em especial as convenções da ONU e até aquela da OEA esse é o comentário da obra aqui da nossa cooperação jurídica internacional do Brasil com relação a esses dados o que eu acho que para finalizar que a gente deve na verdade progredir nessa participação de foros internacionais as discussões com relação a esse tipo de medida tem sido bastante avançadas dentro mesmo de Budapeste o Conselho da Europa tem milhares de manuais segmentações recomendações para que os países sigam nessa matéria eu não sei se de fato elas são efetivas esse aqui material produzido é bastante vasto e os encontros que eles têm feito também vários outros organismos internacionais e também que essa questão da cooperação informal vai ter que aumentar também bastante mas sempre de maneira paralela a cooperação formal para obtenção ao final desses dados e que eles são dentro do foco de outros países muito obrigado Carolina como nós estamos lutando aqui por tudo em cima da hora vamos fazer o seguinte para terminar de ficar sem perguntas a gente faz uma rodada de perguntas de três perguntas e aí eu peço que as perguntas sejam no estilo tweet para a gente fazer bem de forma ágil e aí eu passo a palavra para a mesa para as considerações finais e a gente encerra esse painel tá bom? o microfone está acho que aqui então quem quiser fazer perguntas tem uma pergunta ali não está funcionando na mesa eu perguntaria quem mais? Fabinho mais alguém? ok então pode vir depois se vem Fabinho bom dia a todos conseguiu se apresentar? meu nome é Euclides sou advogado uma coisa que eu fiquei me perguntando na exposição da doutora Carolina quem eu me dirijo no cerne das respostas que a autoridade americana que os Estados Unidos acabou dando ao Brasil exatamente onde estaria a proteção em questões acessórias no direito exato como eles querem algo bem específico no direito exato a privacidade daquele contributo será que o que eles estão protegendo numa cabeça de quem está amadurecendo no raciocínio de quem ainda está amadurecendo aqui o assunto o que eles estão protegendo lá seria o que a gente deveria primar por proteger também seria essa ideia meu nome é Fabiana Civeiro sou advogada tenho experiência na área e eu queria fazer duas perguntas rapidinho para Jaqueline se nos casos que vocês analisaram da jurisprudência que vocês mencionaram Vitória do Iarrui do Facebook na Justiça Federal se esses casos têm recursos subindo para a STJ a STJ firmou uma posição firmou uma posição muito firme na Corte Especial então queria saber se isso tem recurso e para a Fazenda eu queria perguntar o seguinte uma das coisas que a gente experimentou na prática é uma resistência do judiciário dos juízes talvez dos promotores e da Polícia Federal na maioria dos casos em iniciar o procedimento do Emelard principalmente pela democracia do decreto questão das traduções juramentadas e tudo isso o que parece muito difícil de ser feito principalmente quando você está falando de volumes como os que você mencionou e considerando que isso é só uma parte do que existe existe toda outra parte que não vai para o Emelard existem conversas em andamento sobre simplificar procedimento criar procedimentos eletrônicos de comunicação como é o e-mail ou até os aplicativos para se comunicar entre as autoridades de maneira mais simples de modo prejudiciário e aqui nesse procedimento se tornasse mais propenso a utilizá-lo Eu vou passar a palavra para as perguntas finais adicionando uma pergunta rápida que eu fiquei com bastante curiosidade sobre a cooperação jurídica informal o que seria e se temos exemplos disso porque em especial na coleta de credências muito digital a gente tem aí casos inclusive ligados a própria operação de conversas de autoridades brasileiras como empresas do exterior e acho que valeria a pena nos agradecer um pouco o que se faz isso só para responder então para a Fabi eu sei que pelo menos no caso do Facebook já tem recurso admitido sim no STJ então vai ser sim apesar pelos ministros por lá no caso do envolvendo a Yahoo eu não sei não sei como é que está em que pé estamos mas no caso do Facebook definitivamente vou tentar também responder as perguntas de uma maneira breve mas primeiro eu vou dar em relação aos Estados Unidos e o que eles visam proteger na verdade como eu coloquei no caso da cooperação jurídica internacional as discussões se dão mais no ponto de vista formal até do que propriamente material mas a gente acaba não entrando muito na discussão de o que está sendo privilegiado no outro ordenamento em termos de discussão de privacidade e até também do ponto de vista processual que é mais a minha área na verdade eu acho que o que se coloca lá é mais uma questão de obediência as regras postas para o cumprimento de cooperação jurídica internacional a discussão da privacidade lá enfim com relação a essas questões do whatsapp ou até do facebook eu acho que é muito importante porque ela vai ter reflexo no que a gente pode conseguir ou não e talvez ela vá também influenciar o que a gente vai decidir aqui ou não mas do ponto de vista da cooperação jurídica internacional é mais de não alcançar os standards que estão lá postos a gente não entra na discussão sobre a validade ou a própria eficiência desses standards a discussão da privacidade em si é muito mais concluência nesse ponto quando se coloca a jurisdição penal versus privacidade então eu acho que é uma discussão que deve estar no mundo todo com relação aos mecanismos de cooperação jurídica internacional acho que dá para juntar um pouco as duas coisas na verdade quando se utiliza o emilate também os requisitos vão depender muito de cada país há países que são mais formalistas há países que são menos mas por exemplo na cooperação ao auxílio direto você basicamente o seu o seu tratado você vai ter uma discussão juramentada mas para nenhum país somente para alguns e muito específicos quando você está falando de advogatório nos Estados Unidos por exemplo que é o nosso exemplo é uma simples tradução e na verdade é uma comunicação direta por e-mail por whatsapp por telefone a grande questão é todo o procedimento pode ser agilizado mas quando você tem de fato a produção de alguma coisa de uma jurisdição para outra para ser colocada no processo aí essa parte final não me parece que tenha muito como ser agilizada porque ela depende de uma análise de validade de legalidade do que foi produzido em outro país afinal de contas é um Estado se comprometendo com o outro de que o que ele está dando foi produzido legalmente no seu próprio país então essa parte final de chancela até a de produção de acordo com as normas eu não sei se tem muito como ser flexibilizado mas com relação ao contato com as outras autoridades ele tem sido bastante ágil principalmente na parte do Ministério Público Federal de alguns juízes eu não sei se a sua pergunta na verdade estava embutida a questão dos pedidos da defesa porque aí é uma questão além da burocracia a gente tem um problema bem mais sério na cooperação jurídica internacional quando a gente está falando dos pedidos da defesa que não tem a ver com burocracia de procedimentos inclusive nos Estados Unidos que é o nosso caso a manifestação de que não se atende por milate alguns casos foram flexibilizados mas no geral não se atende por milate pedidos oriundos da defesa então a gente entra numa outra discussão até mesmo de paridades de armas devido processo mas essa também é outra discussão então não é uma questão do instrumento ou do mecanismo por muito tempo a gente tentou na autoridade central mandar dessa forma mostrando que era um pedido do juiz mas isso alguns pedidos acabam ainda hoje sendo atendidos ou não mas a postura definitiva dos Estados Unidos com relação a isso é que se de fato for importante para o processo como um todo sim se foi só deferido pelo juiz mas na verdade é uma prova da defesa não, não deixa de ser uma prova da defesa não importa quem tenha deferido lá pelo sistema deles essa questão de prova das partes é muito clara quem está deferindo o que então não importa nem a autoridade que está mandando o que importa é a própria natureza e a finalidade da prova ah sim na verdade ele é um desincentivo com certeza absoluta mas porque de fato não vai ser nesses casos específicos não vai ser cumprido então de fato agora com relação ao WhatsApp ou etc na verdade eu acho que a gente vai ter que ver até como vai ficar a situação aqui já que os pedidos têm sido relacionados para as empresas aqui mesmo então a questão da cooperação se definida a nossa jurisdição para isso deixou de ter um pouco de relevância mas esse seu caso não é um caso de burocracia do sistema é um caso mais de é um problema específico das provas produzidas pela defesa então é outra questão isso só por fim com relação a cooperação jurídica internacional a gente tem cooperação jurídica internacional é uma definição clássica que são os meios formais de cooperação jurídica internacional e as redes informais de cooperação jurídica internacional que são aquelas redes formadas por todas as autoridades além do contato direto que tem cada uma mas o que eu mencionei aqui são essas redes institucionais mesmo de troca de contato de informações então você tem informações que podem ser trocadas entre as autoridades até para ajudar na investigação do que está acontecendo informações prévias e que seriam digamos até de alguma maneira administrativas e que auxiliam na própria troca de informação então por exemplo uma cooperação informal mas que é absolutamente formalizada digamos assim as informações foram trocadas entre unidades de inteligência financeira por exemplo entre o COAF ela não é caracterizada como uma cooperação formal porque ela não se destina ao processo ou a investigação criminal propriamente dita mas ela é uma rede de cooperação informal Obrigado as respostas e as considerações finais portanto agradecendo aos palestrantes e também a todo mundo que esteve conosco durante essa primeira parte da manhã encerramos esse painel para retomar o próximo às 10h30 ou seja daqui a alguns minutos Muito obrigado eu esqueci inclusive de agradecer a presença de todos no início então utilizo essa fala final para agradecer a presença de todo mundo de verdade está sendo um espaço bastante enriquecedor aqui no Congresso para a gente discutir essas questões tão difíceis Obrigado e até daqui a pouco